Olá pessoal, eu sou o Lucas Lisboa, consultor de produtos da MC Balchemy, e estou aqui para divulgar o lançamento do MC Block, uma argamassa de pega ultra rápida específica para tamponamentos de fluxo de água. Estes fluxos podem ser encontrados em locais como subsolos, poços de elevador, túneis, reservatórios e em qualquer outra estrutura que estejam submetidas a ação de lençol freático ou de lâminas d'água. A principal vantagem do MC Block é seu rápido tempo de pega, que se inicia com 20 segundos e termina com 50. Além disso, a argamassa não fissura e é resistente a altas pressões hidrostáticas negativas. O produto é pronto para uso, basta adicionar água. Sua aplicação é muito simples, basta separar em volume duas partes de pó e uma de água, jogá-los em um recipiente e misturá-los com a mão, sempre utilizando uma lupa. A partir de 20 segundos, já é possível moldar uma bola com as mãos, pressioná-la contra o fluxo de água e manter a estação até o completo endurecimento do produto. A embalagem é composta por uma caixa eletrografada com 13 kg de produto. A ficha técnica do MC Block já está disponível em nosso site. Caso tenha ficado alguma dúvida, estou à disposição. Um abraço e até a próxima!